Parte de uma família unida de sete filhos, Roger foi criado por pais trabalhadores com forte senso de valores no meio oeste dos Estados Unidos. Ele trabalhou em empregos braçais e acabou tornando-se um vendedor de sucesso com seu próprio negócio, vendendo empilhadeiras do fabricante Bobcat. Um dia depois de conhecer Melissa, Roger confidenciou a seu amigo que aquela era a mulher com quem iria se casar. Segundo pessoas próximas, o amor que sentiam um pelo outro era incondicional e eles se casaram na década de 90. Enquanto Roger construía uma carreira nas vendas, Melissa, sua esposa, progredia de caixa a vice-presidente no banco estadual. Uma pessoa bonita por dentro e por fora, ela era notoriamente dedicada ao seu chefe, colegas de trabalho e clientes. Melissa espalhava amor por onde passava. O casal, querido pela família e amigos, era gentil, honesto e atencioso. Roger e Melissa eram ativos em sua comunidade localizada na cidade Valley Center, no estado do Kansas. Por ser um subúrbio predominantemente rural ao norte da cidade de Wichita, o lugar era conhecido como extremamente pacato. No entanto, a tranquilidade que reinou durante anos naquela comunidade estava prestes a ser destruída por um crime bárbaro e revoltante. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar pra vocês o caso de Roger e Melissa Bloom. Mas antes de começar, se você teve acesso a esse vídeo por uma sugestão do YouTube, está chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, considere inscrever-se no canal. Temos vídeos novos e inéditos como esse toda semana. O casal tentou por muitos anos, sem sucesso, e descobriu que não poderia ter filhos. Em 2001, eles procuraram um centro de adoção e foram contatados por uma assistente social. Uma mulher destituída financeiramente, chamada Keisha, desistiu de seus dois lindos meninos, Tony, de 7 anos, e Cris, de 4 anos, em uma adoção conjunta. Keisha ficou arrasada com a adoção. Ela queria que os Bloom concordassem que ela pudesse permanecer em contato com os filhos. Mas o casal recusou o pedido. Eles queriam uma ruptura com o passado das crianças, mas a decisão deles deixou Keisha triste, zangada e ressentida. Ela nutriu um rancor perigoso que só aumentou com o passar dos anos. Enquanto isso, os irmãos foram recebidos em um lar caloroso, amoroso e financeiramente seguro. As crianças pareciam prosperar em seu novo ambiente. Eles estavam felizes, bem ajustados e perfeitamente comportados. Rapidamente, todos ficaram muito próximos. Tony e Cris naturalmente se destacaram nos esportes, tornando-se estrelas da luta livre e do futebol americano no colégio. Os meninos eram populares e tinham muitos amigos. Porém, quando Tony entrou no último ano do ensino médio, ressentimentos de longa data em relação a Roger e Melissa vieram à tona. Amargurado, ele acusou seus pais adotivos de tratamento injusto e de demonstrar favoritismo a seu irmão mais novo, Cris. Tony recusou-se a seguir ordens. Ele desafiava Roger e Melissa, quebrando todas as regras, bebendo, fumando maconha e violando o toque de recolher. O adolescente rebelde, repetidamente, entrava em confronto com seus pais, criando uma tensão familiar contínua. Após o colegial, o jovem hostil planejava ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos. Mas, aos 19 anos, Tony foi preso por agressão em junho de 2013 e, um mês depois de se formar no ensino médio, foi preso por dirigir sob influência de entorpecentes. As prisões de Tony frustraram seus sonhos militares. Enfurecido com o rumo que sua vida havia tomado, ele passou seus dias pós-ensino médio recusando-se a trabalhar ou perseguir qualquer objetivo de vida que valesse a pena. Ele só queria dormir, sair e fumar maconha. A essa altura, Melissa tinha pavor de Tony. Um jovem atleta forte, Tony lutava constantemente para controlar seu temperamento explosivo. Suas explosões de raiva aterrorizavam Melissa. Certa vez, ele abriu violentamente um buraco na parede e ela se preocupava com a segurança do resto da família. Perturbados, os pais estavam perdendo o juízo. Depois de uma série de discussões sobre as decepcionantes escolhas de vida de Tony, eles disseram ao filho mais velho que ele não poderia mais morar com o Ines. Depois que foi expulso da casa da família, Tony vagou sem rumo. Precisando de dinheiro, ele lutava para se sustentar trabalhando em restaurantes de fast food e vendendo maconha. Eventualmente, ele se associou a um grupo difícil, conhecido pelo uso pesado de entorpecentes. Na primavera de 2013, Tony ficou em êxtase quando recebeu um inesperado pedido de amizade no Facebook de sua mãe biológica, Kisha. Imediatamente, ele aceitou o convite, enquanto seu irmão mais novo, Chris, rejeitou todas as tentativas de comunicação de sua mãe biológica. Kisha ficou profundamente chateada com a rejeição de seu filho mais novo e culpou os Bloom, acreditando que eles colocaram Chris contra ela desde a adoção. A notícia do relacionamento conturbado de Tony com seus pais adotivos era música para os ouvidos de Kisha. Afinal, ela se sentiu excluída ao ter seus pedidos de permanecer na vida de seus filhos após a adoção, rejeitados. Ironicamente, Tony, o jovem perturbado, honrou seus padrões genéticos. Ele imitou o comportamento ao longo da vida de sua mãe biológica, fazendo uso recreativo de drogas pesadas. Mãe e filho eram como um fruto que não caiu longe da árvore. Quando entrou em contato com Tony no Facebook, Kisha estava morando com sua namorada de longa data, Sean Hamilton, que fornecia seu apoio financeiro. O relacionamento delas datava de antes da adoção dos filhos de Kisha. Com elas, também morava a filha de sete anos de Kisha, de outro relacionamento. O que nos leva a entender que, pela idade da menina, o relacionamento das duas mulheres era intermitente. Em setembro de 2013, Tony acabou aceitando o convite de Kisha para visitá-la em San Diego, no estado da Califórnia. Ele acreditava que sua mãe biológica era sua passagem para uma vida melhor. Tony convidou seu melhor amigo do colégio, Brendan Smith, para acompanhá-lo. Os dois tinham grandes ilusões de começar um negócio relacionado à maconha na Califórnia. Entretanto, na verdade, a maconha é lícita em menos da metade do estado. Apenas 39% dos 58 condados e 482 cidades permitem o comércio da droga. Kisha convidou seu filho Tony e o amigo dele, Brendan, para ficar com ela, sua namorada Sean, e sua filha no pequeno apartamento de um quarto. A visita deles criou uma tensão imediata entre as duas mulheres. De repente, Sean estava pagando todas as contas para Kisha e seus filhos, incluindo Brendan. De acordo com Sean, o trio passava todos os dias chapado. A namorada de Kisha se cansou do fumo interminável de maconha e dos aposentos terrivelmente apertados. Quando Tony e Brendan tentaram vender maconha ilegalmente perto de sua casa para conseguir dinheiro, farta e com raiva, Sean emitiu um ultimato. Isso é perigoso. Não posso ter isso na minha casa. Você tem que levar isso para outro lugar. Ela insistiu que todos, exceto a filha mais nova de Kisha, conseguissem empregos ou teriam que se mudar. Eles se recusaram a trabalhar e decidiram sair do apartamento para um motel próximo. Sem emprego, o trio rapidamente ficou sem dinheiro e não podia mais pagar por hospedagem. Enquanto ponderavam sobre possíveis ideias para obter dinheiro, eles traçaram um plano para retornar ao Kansas. Os pais adotivos de Tony tinham muitos recursos financeiros, incluindo uma linda casa, um negócio próspero e apólices de seguros de vida significativas. O grupo presumiu que Tony e seu irmão mais novo, o Chris herdariam toda a propriedade assim que o casal fosse eliminado. Tony racionalizou que poderia vender rapidamente todos os ativos dos Bloom após sua morte. Então ele poderia usar o dinheiro para iniciar seu novo negócio de drogas. Tony estava animado e pensou que sua nova pequena família se tornaria rica cultivando e vendendo maconha. A parte de Brendan na trama do assassinato foi obter armas de fogo de um amigo para matar os Bloom. Ele também recrutou Andrew Wellington, outro ex-colega de colégio que sonhava em se tornar um assassino de aluguel. Andrew concordou em ajudar no crime depois que Brendan lhe ofereceu mil dólares, que seriam pagos posteriormente. Em novembro de 2013, depois de voltar para o estado do Kansas, Tony contatou seus pais adotivos. Ele disse a Roger e Melissa que sentiu falta deles depois de sua longa visita à sua mãe biológica, Keisha. Sabendo que seu irmão mais novo, Chris, agora com 16 anos, passaria a noite fora, Tony pediu que seus pais o encontrassem para jantar no dia 15 de novembro. O casal concordou, sem perceber que tudo não passava de uma armadilha mortal. Keisha e os dois amigos de Tony, Brandon e Andrew foram para a casa vazia dos Bloom, enquanto o casal desavisado jantava com o filho. Por volta das 20 e 15, Tony ligou e alertou o trio sobre a chegada iminente do casal em casa. Depois que Roger e Melissa entraram com o veículo na garagem de sua casa, eles foram emboscados, roubados, baleados na cabeça e deixados para morrer. Mais tarde naquela noite, quando Chris chegou em casa, ficou chocado ao descobrir que seus pais haviam sido vítimas de um crime horrível. Imediatamente, ele ligou para o 911, disse aos socorristas que havia chegado em casa e encontrado seus pais inconscientes em sua caminhonete. Ele relatou que Roger, seu pai, estava tossindo, enquanto a cabeça de Melissa balançava para cima e para baixo. Embora ainda vivos, eles mal se moviam. Ambos foram baleados do lado direito da cabeça. O despachante instruiu Chris a administrar manobras de ressuscitação nos pais. Ao chegar no local do crime, os policiais encontraram uma cápsula de uma pistola calibre 25. Roger e Melissa foram levados às pressas para o hospital na tentativa de salvar suas vidas. Mas tragicamente, Melissa, de 53 anos, morreu no dia seguinte. Roger, de 48, lutou por sua vida, mas acabou sucumbindo aos ferimentos, juntando-se à sua alma gêmea um mês depois, em 21 de dezembro de 2013. Antes da morte de seu pai, Tony o visitou no hospital. Enquanto estava lá, ele ficou horrorizado, ao saber, através de outro membro da família, que havia sido removido dos testamentos e apólices de seguro do casal. Tony cometeu um crime e arruinou toda a sua vida por nada. Quando a polícia chegou na cena do crime, notou que a porta da garagem havia sido arrombada. Dentro da casa, havia itens espalhados por toda a parte, indicando um roubo. gavetas foram puxadas no quarto principal com itens despejados ao redor. Dinheiro, joias e outros itens estavam faltando. Na época, o casal morava no condado de Sedwick, no estado do Kansas, conhecido por seu histórico de arrombamentos. A polícia questionou se o casal havia sido baleado após constatar um assalto em andamento ao chegar em casa. Porém, essa hipótese acabou sendo descartada. Os detetives também investigaram os negócios de Roger para determinar se ele tinha algum cliente irritado. Essa teoria também acabou perdendo forças. Rapidamente, a polícia verificou a linha do tempo de Chris e descobriu que ele estava em um jantar com a equipe de luta livre antes de voltar para casa e encontrar seus pais gravemente feridos na garagem. Embora tenha sido descartado como suspeito de qualquer envolvimento nos assassinatos, a polícia notou que Chris estava agindo de forma estranha. Apesar da terrível cena do crime que presenciou, o jovem não demonstrava muita emoção. Ele estava em estado de choque, mas será que havia outro motivo para seu comportamento estranho? Os investigadores perguntaram o que Chris achava que havia acontecido com seus pais. Ele imediatamente explicou para as autoridades que acreditava que a única pessoa que teria motivos para ter atacado seus pais era seu irmão mais velho, Tony. Roger e Melissa comentaram com familiares e amigos sobre seus problemas contínuos com Tony e a polícia não demorou muito para ligá-lo como um possível suspeito, especialmente depois que Chris implicou seu irmão. Ao ser interrogado, Tony disse que havia retornado ao hotel por volta das 20 horas, logo após o jantar com os pais. Ele negou qualquer conhecimento ou envolvimento com o crime e sua linha do tempo foi corroborada pela equipe do hotel onde ele estava hospedado. No entanto, o amigo de Brendan, que anteriormente havia sido abordado para comprar a arma do crime, decidiu acionar a polícia. Ele tinha as mensagens de texto que trocou com Brendan sobre a compra da arma e assim que ouviu sobre o tiroteio de Roger e Melissa, soube que Brendan estava envolvido. Ao fazer uma verificação de antecedentes criminais do novo suspeito Brendan, os detetives rapidamente descobriram sua longa história com drogas e sua viagem à Califórnia para ficar com Tony e sua mãe biológica. Eles o mantiveram sob vigilância e estavam presentes quando Brendan jogou um item no lago de um parque local. Os mergulhadores recuperaram o objeto que posteriormente foi determinado como sendo a arma usada no assassinato dos Bloom. Questionado, Brendan imediatamente cedeu e confessou estar envolvido na trama. O melhor amigo de Tony contou todos os detalhes nefastos do plano de homicídio premeditado. Brendan disse à polícia que Tony instruiu os três envolvidos para fazer a cena do crime parecer um roubo para evitar que as suspeitas caíssem sobre ele. Brendan também confessou ter contratado Andrew para ajudar a executar os assassinatos. Quando ele foi preso também confessou fazer parte da trama dos assassinatos mas afirmou que a única pessoa a efetuar os disparos tinha sido Kisha, a mãe biológica de Tony. Mãe e filho foram presos imediatamente. Todos os quatro adultos foram acusados de homicídio qualificado e roubo agravado. Tony confessou sua participação e também implicou sua mãe biológica como sua co-conspiradora. Kisha negou veementemente o envolvimento no roubo ou assassinato mesmo depois que os três garotos a nomearam como autora material do crime. Enquanto Kisha estava animada com a perspectiva do lucro financeiro além de financiar seu estilo de vida ela tinha outros motivos mais sinistros. Rejeitada ela acreditava amargamente que os Bloom haviam colocado Tony e Cris contra ela após a adoção. Kisha nutriu um ódio crescente pelo casal desde que desistiu de seus filhos. Ela queria vingança. Em 2016 Tony e sua mãe Kisha não contestaram as acusações e foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Tony não recebeu nenhum dinheiro do espólio dos Bloom. Sua vida inteira foi arruinada e ele morrerá na prisão. Brendan Smith testemunhou contra Tony e Kisha em troca de um acordo judicial. Ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau e foi condenado a 24 anos e meio de prisão. Andrew Wellington foi condenado por assassinato em primeiro e segundo grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Muitas vidas foram destruídas pelo rancor de uma mulher contra um casal amoroso cujo único crime foi querer ter uma família. Roger e Melissa acolheram com amor os dois filhos de Kisha em sua casa e proporcionaram uma vida boa para eles. No entanto Tony recompensou as pessoas que cuidaram dele e o alimentaram com ressentimento raiva e violência. Sua ganância e reencontro com sua mãe biológica custaram injustamente a vida de Roger e Melissa. Apesar de tudo que passou com seus pais adotivos Cris herdou dinheiro da família e passou a ter uma boa vida. Já a filha mais nova de Kisha não foi aceita pela namorada de sua mãe e foi enviada para um orfanato. Já a Tony e sua mãe biológica nunca mais ficaram juntos e morrerão na prisão. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.